Eu estive lá ontem, foi um evento muito legal mesmo, acompanhando o trabalho da RedeTV, um campeonato emocionante. Lindas as imagens. Olha, o RedeTV News de hoje fica por aqui e a partir de hoje a gente se reencontra nesse lindo cenário, hein? Até amanhã. Boa noite pra você, então, até amanhã. Obrigado pela sua audiência sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri